TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá família, salve Maria Imaculada. Oi Alê, tudo bem? Oi Nelson, salve Maria Imaculada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. É o primeiro desse ano de 2020 e nós contamos com a sua presença aqui. É o primeiro de muitos, se Deus quiser. Queremos desejar a você um ano de 2020 repleto de alegria, de paz, de conquistas e de muita saúde, que eu acho que é o mais importante. Sabe aquele projeto que você preparou no final do ano para realizar esse ano? Então, comece, viu? Ainda dá tempo, a gente está só no começo dessa grande jornada e nós esperamos que seja uma jornada muito linda e muito abençoada, não é isso Alê? É isso mesmo. Nós contamos com o apoio de cada um de vocês e com a oração de vocês também. E olha só que legal, no programa de hoje você confere um pouquinho da vida e obra de São Maximiliano Kolbe, nosso fundador. Tem notícias direto da nossa sede lá em São Bernardo do Campo com a Natália Silva e tem mais. Muito mais. Tem mensagem do Frei Sebastião que sempre traz para a gente palavras consoladoras, ao mesmo tempo palavras que nos motivam a continuar a nossa caminhada nesta vida. Tem também novidades da nossa lojinha aqui. É isso mesmo, tem produtos da livraria que a Rose vai trazer para você. A nossa lojinha que fica aqui na sede da Rádio TV Imaculada em Campo Grande. E para começar, nós queremos abrir espaço para Matilde Luvisotto que traz para a gente a reflexão do pensamento de Maximiliano Kolbe. Confere aí. Padre Kolbe dizia que a soberba é a hereditariedade do pecado original e tomar consciência dela é importante, é essencial para a gente se encaminhar no caminho de santidade. E logo no começo da atividade lá da milícia da Imaculada, quando a obra ainda era bem pequena, São Maximiliano intuiu que algo de grande estava a caminho, algo de grande iria acontecer. Porque lá no convento de Cracóvia, as pessoas começavam a querer entrar também, junto com ele, fazer parte da milícia. Entraram seis clérigos logo de cara, junto com eles até o padre espiritual, que era o orientador de todos. E começaram a fazer parte da milícia. E olha o que o padre Kolbe escreveu para o próprio irmão e também no seu diário. Ele escreveu assim, Mãezinha, eu não sei que direção tomará esse assunto, porém tu digna te fazer de mim tudo o que for possível para a maior glória de Deus. Eu sou teu, mãezinha. Eu sou teu sempre. Se percebia que padre Kolbe, ele se sentia tão pequeno em relação ao que estava acontecendo, que ele se achava até incapaz de dar conta de tudo o que Deus pedia, o que Nossa Senhora inspirava. Ele dizia assim, olha, tu vês que sou muito miserável, que caminho à beira do precipício, que estou cheio de amor próprio. E tu, se me deixares escapar pela mão, eu vou cair no maior dos pecados. Mas ao contrário, se tu me segurares pela mão e me mantiveres firmes, então eu me tornarei santo, eu me tornarei um grande santo. A gente percebe que padre Kolbe era humano como nós, tinha as fraquezas como nós, mas lutava por elas e confiava, sobretudo na intercessão da milícia da Imaculada, porque tinha Nossa Senhora como guia. Veja, a milícia, ela se tornou uma grande obra, não é verdade? Então, isso porque pertencer à Nossa Senhora é algo que nos leva a buscar o caminho da santidade, buscar o caminho melhor para a nossa vida. Então, Nossa Senhora quis assim, ela é a dona da milícia e ela quer que todos, que todos encontrem esse caminho da conversão, esse caminho da santidade. Vamos juntos com a milícia trilhar esse caminho agora? Muito obrigada, Matilde Luvisoto. É sempre muito bom meditar os pensamentos de São Maximiliano Kolbe. E olha só, no próximo bloco, Fábio Gomes traz um pouquinho da vida e obra do nosso fundador, então não saia daí. Isso mesmo, no próximo bloco tem muito mais, o intervalo é rapidinho e a gente volta já. E só de saber que eu tenho você, já não temo a solidão. Eu disse pra você que ia ser rapidinho o nosso intervalo, nós estamos de volta com o programa Família Consagrada. Você tem um recadinho pra galera de casa, não tem não, Alê? É isso aí, um recadinho muito especial pra você que assiste a nossa programação. Pra quem já é um colaborador e recebe a revista Humility, você contribui com a nossa obra através do boleto que você recebe na revista. Agora, se você ainda não é Humility, você também pode ligar aqui no 3349-1015 e falar, olha, eu quero ser um colaborador, eu quero dizer sim. Existem diversas formas de você ajudar a nossa obra, né? Tem várias formas, olha, o primeiro passo, quando você se cadastra, você recebe a revista Humility na sua casa. Aliás, uma das três revistas, temos a Humility, temos o pequeno Humility e temos a jovem Humility. Bom, o fato é que você recebendo a revista, junto com a revista vai o boleto bancário com valor em branco pra você realizar a sua colaboração. Tem outra forma também. Sabe o calendário que você recebeu no início do ano? Pois é, todo mês tem um boleto nesse calendário. Você pode usá-lo para fazer uma doação espontânea a mais, ou seja, uma doação extra. Ou então, caso a revista não chegue a tempo na sua casa, o seu boleto seja extraviado, você pode usar um desses boletos pra realizar a sua doação. E tem também o depósito identificado. A conta tá aparecendo aqui, ó, na tela da sua televisão. Você pode escolher um desses bancos pra realizar o seu depósito em nome da Associação Milícia da Imaculada. Essas são uma das formas que você pode colaborar. Mas tem muito mais, não é isso, Alê? É isso mesmo. Nelson, olha só que legal. Você pode contribuir através do débito automático em conta corrente ou até mesmo no seu cartão de crédito. São diversas formas pra você ajudar a manter essa obra no ar. E são formas seguras. Débito automático não tem como esquecer. Débito no cartão de crédito vem junto com a fatura. Quer dizer, são formas concretas e seguras de você realizar a sua doação. É isso mesmo. Esse recado foi pra quem já é um colaborador. E quem não é e quer dizer aquele sim pra nos ajudar. Pois é, quem não é colaborador, venha fazer parte dessa obra de evangelização. Preste atenção nesses telefones que estão aparecendo aqui na sua tela. Olha, DDD67 é daqui do estado de Mato Grosso do Sul, onde nós estamos com a TV e Rádio Imaculada. 67-334-91015. Você pode ligar pra gente pra realizar o seu cadastro. Hoje em dia, com redes sociais, com outras formas de comunicação, tem também o WhatsApp, por exemplo, que você pode mandar pra gente nesse número aqui também que tá aparecendo. No 993470532. Começa um diálogo aí no WhatsApp. Mande um oi. Quero ser colaborador também. Quero ajudar essa obra. Quero fazer parte dessa família. A partir daí, as nossas atendentes irão desenvolver uma conversa com você. Vão pedir seus dados. Tudo de um modo muito seguro. Né, Lélia? É importante a gente falar isso. E você vai passar a ser também humilde. É, então nós estamos aqui aguardando o seu sim. Quero ouvir o telefone tocar agora e diga, sim, eu quero ser um colaborador. Quero fazer parte desta família consagrada. E eu só queria lembrar uma coisa. Não é só o nosso telefone daqui. Tem atendimento 24 horas, que você, em qualquer momento do dia, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pode ligar. 011-4397-6500. É o telefone da nossa sede nacional, que fica em São Bernardo do Campo. A pessoa liga lá, pode ser de madrugada, pode ser qualquer horário e faz o cadastro. Que bacana, né? Olha só, muito legal. E pra você que está sempre conectado à internet, tem as nossas redes sociais. Você fica por dentro de toda a nossa programação. Você acompanha os bastidores. Fica por dentro de todos os programas que vai ao ar naquele dia. Olha só que legal. No Instagram, TV Imaculada. Vai lá, corre e segue a nossa página. Tem Facebook, TV Imaculada Oficial. E se você perdeu alguns dos nossos programas, tem YouTube, Nelson. Tem o YouTube, sim. O YouTube da Milícia da Imaculada. É só você seguir lá. youtube.com.br Milícia da Imaculada Oficial. Se inscreve, clica no sininho, pra poder garantir que você vai receber as notificações. E fique por dentro de toda a nossa programação. Todos os vídeos que são postados, todos os programas. Tem vídeo também de São Bernardo do Campo. Tem vídeo nosso, enfim. Toda a Milícia da Imaculada está lá. Chega de falar agora? Chega de falar. Vamos ouvir uma pessoa que sabe da história de Maximiliano Kolbe. E que tem muito a nos ensinar e nos ajudar a entender mais sobre esse santo. E claro, a gente sempre diz, quanto mais se conhece, quanto mais se sabe, mais se aprende a amar. É assim que funciona. Então a gente quer cada dia mais amar a história, a vida de Maximiliano Kolbe. É por isso que neste momento aqui no Família Consagrada, nós abrimos espaço pro nosso amigo e colaborador Fábio Gomes, trazendo um pouco mais da vida e obra de Maximiliano Kolbe. Fábio, seja muito bem-vindo, meu irmão. Feliz Ano Novo pra você e salve Maria Imaculada. Olá, Nelson. Salve Maria Imaculada. Também desejo pra você, pra Alessandra também e todos aqueles que acompanham a nossa programação. Milites, telespectadores, um ano de 2020 repleto de realizações, repleto de conquistas. E que o Deus da vida, nosso Senhor, nos dê força pra que possamos enfrentar todas as dificuldades que vão aparecer ao longo deste ano. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês no programa Família Consagrada. Com Maria em seu coração, São Maximiliano Kolbe então fundou esta obra de evangelização, que tem como objetivo principal conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. E Padre Kolbe coloca pra nós que o ideal de pertencimento à milícia da Imaculada é nos entregarmos em suas mãos até o ponto de dizermos A Imaculada, eis o nosso ideal. Sua espiritualidade mariana então nos conduz ao coração da Santíssima Trindade e nos faz ouvir a voz de Deus que fala com cada um de nós. Quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, sob a mediação e a proteção de Nossa Senhora, é como se nós adquiríssemos então a sensibilidade pra perceber este Deus que está ao nosso lado. Ao reler então o Evangelho da Comunidade de João em seu capítulo 2, São Maximiliano Kolbe vai interpretar na fala de Nossa Senhora, quando ela diz a Jesus, eles não tem mais vinho. E aí Jesus responde pra ela que ele não tem nada a ver com isso, mas depois Maria olha para as pessoas que estavam trabalhando ali naquela festa, fazer tudo o que ele vos disser. E é isto que a espiritualidade mariana de São Maximiliano Kolbe nos convida hoje a ouvir o que Jesus está dizendo pra cada um de nós. Como disse, nosso ideal é a Imaculada. Quando nos entregamos nas mãos de Deus e conformamos a nossa vida nas mãos da Imaculada, nós temos sensibilidade pra perceber este Deus que está falando com cada um de nós. E assim nós vamos cada vez mais evangelizando e pertencendo a esta obra de evangelização. Um abraço a você, Nelson, a você, a Alessandra, salve Maria Imaculada! Fábio, nosso amigo Fábio, muito obrigado pela sua participação. Nós te esperamos no próximo programa pra nos trazer mais sobre a vida e obra de Maximiliano Kolbe. Tem muito mais no Família Consagrada. Agora é hora de viajar lá pra nossa sede em São Bernardo do Campo. E quem vai nos receber por lá é a alegre, espontânea Natália Silva com as novidades direto da nossa sede. Natália, seja bem-vinda, feliz ano novo, salve Maria Imaculada! Olá, Família Consagrada! Que bom estar com você nesse programa lindo que eu amo de paixão. Essa participação é muito especial pra mim, sabe por quê? Eu sinto que a gente cria comunhão, que a gente permanece juntos como família e eu sei que você também gosta de ficar por dentro das novidades desta obra de evangelização. Tô falando aqui bem pertinho do santuário, gosto de mandar essa mensagem pra você deste grande centro de oração, de devoção e adoração a Jesus sacramentado. Nós estamos num tempo de muita alegria, né? Um tempo em que muitos vão passear, vão encontrar seus amigos, familiares, receber pessoas em casa, mas um tempo também de alerta, porque estamos nos preparando pra Santa Quaresma, que antecede a Semana Santa, tempo riquíssimo da nossa fé e da nossa espiritualidade cristã. Portanto, a gente fica pensando qual é a causa da minha alegria? Qual é o motivo da minha verdadeira alegria? Tenho certeza que não é encontrado nas coisas do mundo, tenho certeza que não é algo que passa, né? O vento bate e leva. Não, é Jesus Cristo. E Ele é imutável. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdadeira alegria dos cristãos. E é por isso que aí sim, a gente pode viver o carnaval, pode viver uma viagem, um passeio, pode brincar, pode conversar com os amigos, fazer as atividades da sua casa. Coisas rotineiras, assim, ó, do cotidiano, viu? Cuidar da família, preparar uma comidinha, cuidar da sua casa, ir trabalhar. Gente, quando Cristo é a alegria da nossa vida, tudo ganha sentido. Tudo tem um algo a mais, tem um sabor especial. E você percebe que até coisas da rotina se transformam em canais da graça de Deus. Oportunidades pra evangelizar. Sabe por que hoje eu tô falando tudo isso pra você? Porque eu quero dizer obrigada. Obrigada a você que é milite. Obrigada pelo seu sim. Porque você é alguém que não somente sentiu a alegria cristã, mas compartilhou com outras pessoas. Ao colaborar com a nossa obra, ao rezar com a gente, ao assistir a TV Imaculada, ao dar o seu testemunho e conquistar um novo milite, você está levando a verdadeira alegria que é Jesus a mais e mais pessoas. E isso tem um valor que moeda nenhuma pode pagar. Tem um valor eterno. Obrigada, milite. Persevera, não desiste. E lembra que mais do que um santuário com quatro paredes, mais do que uma estrutura física, você está construindo um santuário de louvores a Deus no mundo através dos meios de comunicação com a sua presença nesta obra de Nossa Senhora. Um beijo carinhoso. Até a próxima. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Natália, que alegria. Conta adiante no próximo Família Consagrada. A gente espera por você com mais novidades da nossa sede. Isso aí. Bom, agora é hora da gente dar uma pausa, tomar uma água, porque hidrata. A água faz bem para a voz, para o corpo, para a mente. Enfim, faz bem para a saúde. Nós vamos tomar uma aguinha. Convidamos você também a tomar uma água e não mudar de canal, porque tem muito mais aqui no Família Consagrada. Até já. Até já. Estamos de volta com o programa Família Consagrada. E você que está aí ligadinho, conhece os produtos da nossa lojinha? Olha, se não conhece, o Família Consagrada agora te dá a oportunidade de saber o que tem sido comercializado em prol da evangelização aqui na Milícia da Imaculada. Para isso, nós abrimos espaço, convidamos a nossa colaboradora, a atendente, ela que também reza o rosário aqui na TV com você que está aí em casa, a Rose Oliveira, trazendo as novidades da nossa lojinha da AMI. Rose, salve Maria Imaculada, é com você. Olá, Nelson Henrique, Alessandra, salve Maria Imaculada. Você de casa já conhece os produtos da Milícia da Imaculada? Se você não conhece, eu estou aqui para te dar duas dicas. A primeira, o ofício da Imaculada Conceição. Como se diz que canta, reza duas vezes, o ofício é oracional e você pode cantá-lo. Se você quer uma coisa mais oracional, uma novena, nós também temos. Temos a novena da Medalha Milagrosa. Essa novena é poderosíssima e nós temos grandes testemunhos com ela. Temos também o livreto de São Máximo e Liano Colbe. E você pode encontrar esses produtos aqui na Rádio ou TV Imaculada. E também pode encontrar pelo site miliciadaimaculada.org.br. Fica a dica. Se você gostou, venha conferir nossos produtos. Obrigada, Nelson Henrique, Alessandra, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Rose, muito obrigada. E olha só que legal. Para você que reza com a gente todos os dias, tem os terços um mais lindo que o outro, Nelson. A gente fica apaixonado aqui, né? Com certeza. Lembrando, Ale, que toda a venda desses produtos é revertida para evangelização. Então tudo vai em prol da rádio, da TV Imaculada, de toda a milícia da Imaculada. Se você não conhece a nossa lojinha, ela é pequena, mas é igual coração de mãe. Cabe todo mundo. Sempre cabe mais um e é pertinho. É facinho de achar. É aqui no Vilas Boas, Rua Coronel, Porto Carreiro, 284, pertinho da Praça do Peixe. Isso mesmo. Venha nos visitar em horário comercial. Estaremos aqui com certeza para acolher a cada um de braços abertos. Vamos ouvir agora a voz do nosso pastor. Ele que traz para a gente sempre uma mensagem de ânimo, de otimismo, de muita fé, de restauração da nossa fé, da nossa vida cristã. Ele vai falar e com muito carinho todos nós vamos parar para escutar. Frei Sebastião, seja muito bem-vindo ao Família Consagrada. Salve Maria Imaculada. Estou aqui para te lembrar cada vez mais a necessidade dela ter cada um de nós o seu próprio coração. Nós nos entregarmos a ela, milícia da Imaculada, este grande exército, este pertencer a Nossa Senhora, nos deixar conduzir por ela, proteger por ela. Pois com Maria Santíssima, a vida é sempre aquela maravilhosa caminhada que nós estamos fazendo rumo à verdadeira alegria e à verdadeira felicidade. Estamos aqui no Santuário da Milícia Imaculada. Aqui se reza dia e noite. Aqui nós irradiamos a mensagem de Deus através de centenas de rádios. Queremos que o mundo inteiro possa conhecer Nossa Senhora. Você sabe, nós temos uma rede internacional. Toda América Latina tem a nossa consagração diária. E não somente a América Latina, a África, a América do Norte, a Europa. Sim, parece incrível, mas é. E daqui parte a consagração Nossa Senhora através dos meios de comunicação. Queremos atender Nossa Senhora, aquilo que ela pediu em Fátima, de conquistar o mundo inteiro a ela, dia e noite. E você faça parte dessa nossa obra. Se sinta milite, alguém que nos escreve, que quer nos ajudar. Alguém que, no mesmo tempo, quer se sentir presente aqui. Pois aqui nós rezamos dia e noite para você. As tuas intenções estão sempre aqui no altar. Sempre. Porque a oração é a alma de toda a nossa grande caminhada. É sob a proteção de Nossa Senhora que nós queremos lutar, existir e vencer. E você faz parte de tudo isso. E queremos que Nossa Senhora te envolva com o seu Santo Manto. Te proteja, afaste de você os males físicos e espirituais. Que você sinta no coração de quem te ama. E um amor todo especial. Desça sobre você, irmão. Sobre você, irmã. Sobre todas as pessoas que você ama. Sobre nossos doentes. Sobre as pessoas necessidades. Necessidades. Abenço a proteção e as graças divinas. Pela intercessão da Virgem Imaculada. Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E salve Maria Imaculada. O Frei Sebastião sempre transmitindo essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade para cada um de nós. Antes de encerrarmos o programa, quero dar uma dica para você que ainda não conhece o site da Milícia da Imaculada. Corre agora lá no computador, no seu celular, www.miliciadaimaculada.org.br. Lá no nosso site você acompanha toda a nossa programação online, tem a liturgia diária e tem muito mais, né, Elson? Tem notícias, tem informações sobre a nossa obra, tem a nossa lojinha online para você adquirir também os produtos. Enfim, muita coisa boa te esperam por lá. Então só reforçando, www.miliciadaimaculada.org.br. Nós vamos ficando por aqui, mas na próxima terça-feira às 7 horas tem mais programa Família Consagrada e tem reprise. Tem reprise sim, nós esperamos você em qualquer um desses horários, porque a tua presença e a tua participação é mais que essencial para que nós estejamos aqui levando a nossa obra em frente. Você faz parte desta obra, você é o protagonista desta obra de evangelização. E nós contamos com a sua participação, com as suas orações. Até lá, se Deus quiser, um abraço e salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Família é bom demais Somos tantos em um só coração E só de saber que eu tenho você Já não temo a solidão Já não temo a solidão